Bom dia, eu me chamo Karine Almeida, eu sou representante do grupo PETNUT, que é o Programa de Educação Tutorial de Nutrição da UFLO, e hoje eu vou apresentar um pouco sobre o processo seletivo em ambiente virtual, a experiência do PETNUT, com a orientação da professora Virginia Campos Machado. Os processos seletivos servem como ferramenta para admissão de membros em equipes de trabalho, podendo ser estruturados no formato mais conveniente para os avaliadores selecionarem o participante adequado ao perfil da vaga. O perfil dos estudantes do PETNUT é se manterem no PET até concluírem sua graduação. Assim, a rotatividade é bastante presente, com a entrada e saída de petianos em épocas similares. Com o advento da pandemia da COVID-19 em 2020, diversas atividades presenciais foram modificadas para remotas, inclusive o processo seletivo do PET Nutrição. Que precisou ser planejado dentro dessa nova realidade. Assim, este trabalho pretende descrever a experiência do processo seletivo remoto 2021, promovido pelo PETNUT. Foi desafiador construir um processo seletivo virtual, desde o primeiro momento de planejamento, divulgação até a aplicação de todas as fases, pois o formato era novo para o grupo e os resultados eram incertos. Com o objetivo de atrair novos estudantes para o grupo, o edital inicialmente foi divulgado entre os principais meios de comunicação, como e-mail, site e redes sociais. Aqui a gente pode ver alguns cards informativos que foram divulgados principalmente na nossa rede social, que foi o Instagram. A metodologia, ela foi baseada principalmente em quatro fases. Primeiro foi a análise curricular e o histórico escolar. Em seguida, com a análise de cartas de intenção e de propostas de atividade. Com dinâmica em grupo e, por fim, em entrevista. Na primeira fase, apurou-se o desempenho acadêmico dos participantes. Já na segunda fase, suas motivações e expectativas foram consideradas e também foi avaliada a proposta de atividade, analisando a escrita, a coerência, a originalidade, a aplicabilidade, justificativa, objetivos, metodologia, resultados e referências. As fases posteriores ocorreram de forma síncrona, via serviços de comunicação, por via de Google Meet. Aqui a gente vê nessa figura a presença de alguns petianos e os participantes do processo seletivo. Na terceira fase, os candidatos foram divididos em dois grupos para escolher e aprimorar uma das propostas de atividade feita por eles. Assim, analisou-se a capacidade de trabalhar em grupo, de argumentação, convencimento, organização e autonomia, para a realização de um anoto individual. Já na última fase, a banca avaliadora indagou os candidatos sobre as atividades de ensino, pesquisa e extensão na universidade. Interesses e expectativas destes em relação à petinute e à disponibilidade. E, por fim, a partir dessa metodologia, foi possível o desenvolvimento de uma atividade tradicionalmente feita em formato presencial, de forma que ela seja atrativa e leve para os sujeitos envolvidos. Portanto, a experiência foi enriquecedora, os objetivos foram alcançados e foi possível conhecer o perfil de cada candidato. Observar as habilidades do trabalho coletivo e as perspectivas para a participação no programa. É isso, aqui está um pouco nas nossas redes do Petinute, no Instagram, Facebook, YouTube, nosso site e principalmente nosso e-mail para futuros contatos. E é isso, obrigada pela atenção.